A pedestalização é um problema institucional, meus queridos. E se existe algo que nunca vai deixar de existir, pedestalização das chulianas. Porque, cara, isso é impossível, brother. É tipo o cara negar a própria natureza, tá ligado? Tem um brother que falou uma parada interessante aqui, ó. Na boa, mano, seria o sonho se todos os homens as tratassem com a mesma falta de empatia que elas têm pelo homem comum. Concordo. Mas a gadosfera, né, mano? A gadosfera nunca vai deixar isso acontecer. Nesse aspecto, eu concordo com a rapaziada que fala que o inverno é coping, é invenção e tal. Os camaradas nunca vão acordar a esse ponto, tá ligado? Sempre vai ter muito gado por aí, não adianta. Nem adianta, não cria expectativa em relação a isso porque não tem como. Sempre vai ter os camaradas pedestalizando. A pedestalização é institucional. A pedestalização é um problema institucional, meus queridos. E se existe algo que nunca vai deixar de existir, pedestalização das chulianas. Porque, cara, isso é impossível, brother. É tipo o cara negar a própria natureza, tá ligado? Agora, é claro que muitos homens podem deixar de pedestalizar, óbvio. Hoje em dia, ó, não vou dizer todos vocês aí, porque eu sei que parte de vocês aí, mano, tá um bola de voltar pra plantação, tá ligado? Parte de vocês aí tá a um bola de distância de namorar, casar, sumir uma emissão aí que, mano, vai chegar toda borrocada do Carlinho do Financeiro, do Leozinho do Borel, do Mendigo, do Bandido. Ela vai vir, mano, toda borrocada, o Chernobinho como quimerado, mano, de lixo tóxico do Robocop. E aí só porque ela é bonita, tem um corpite e tal, não sei o que, vários de vocês aí vão abraçar, não tenho dúvida. Agora, tem os camaradas de esperto sim, cara. Tem os camaradas que seguram a onda e não vão validar o ego a troco de nada, não, brother. Tem os camaradas que vão segurar a onda. E, cara, é aquilo, né? A gente, inclusive, foi essa semana? Acho que foi essa semana, foi terça-feira. Eu fiz uma live falando sobre isso, das Xulianas aí que estão reclamando, tá ligado? Da Red. Então, mano, os caras estão começando a acordar, porém, sempre vai ter homem disposto a pedestalizar, sempre. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. deixa o seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima. E até a próxima.